Parece, né Alvinho, que nós tivemos a explosão, teria sido assalto a um banco que pegou fogo no banco, que foi isso, Álvaro? Exatamente, uma bomba explodiu e provocou um incêndio em uma agência do Banco do Brasil, no bairro Cervezão, fica em Rio Claro. A explosão destruiu vidaças da agência e também os caixas eletrônicos foram queimados. O corpo de bombeiros foi chamado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido e nada foi roubado no levantamento feito posteriormente. De acordo com a polícia militar, as testemunhas disseram que dois homens foram vistos saindo de um carro preto e entrando nessa agência. Minutos depois, ocorreu essa explosão. A polícia civil ainda não tem suspeitos e investiga o motivo do atentado. A polícia científica já fez perícia para tentar descobrir provas daquilo que teria sido realmente objetivo desses insanos. Vandalismo ou uma tentativa de furto? A assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que a empresa está avaliando os prejuízos e acredita que a ação trata-se de vandalismo. As imagens do Circuito Interno de Segurança devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos.